Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como a gente completa a quest do Topes, né, que libera aí novas magias pra gente também. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nangia The Wing e bora conferir aí a quest do Topes. Então bora lá, primeiramente pra gente encontrar o Topes, é uma quest bem pequena, tá galera? Se você tiver os teleportes, tudo, cara, fica muito fácil. A gente vai nesse penhasco da vista de lago, que a gente vai naquela igreja ali, ao sul, né, do mapa aí, do layout, que vocês puderam perceber. Esse aqui é a primeira graça que a gente vê depois que a gente passa aí do castelo em Pezbel, tá certo? Aí a gente vai se dirigir à igreja onde o Topes está. O Topes, ele é um cara que, ele saiu de alguma forma lá de Hylokara, foi renegado, não sei, e ele tá querendo voltar pra lá. E a quest é você ajudar ele a voltar. Então estamos aqui na igreja, um jogador já deve ter visto ele aqui, né, afinal de contas a gente vai numa igreja e a gente fica doido, né? Pra pegar aí as igrejas. Aí ele fala sobre a chave, né, pra gente acessar Hylokara. Então, pra quem não viu spoilers, né, do jogo, ele falando sobre onde a gente pegar a chave e quem precisa da chave pra acessar Hylokara, beleza? Então aqui, vou mostrar pra vocês qual é o lugar que a gente vai pegar essa chave também. Pra quem não chegou em Hylokara, você vai nesse ponto aqui, nesse corpo e vai pegar a chave pra acessar Hylokara, beleza? E aí, depois que você pegou essa chave, você pode vir aqui e acessar esse portal pra prosseguir com Hylokara. Ok, você chegou aqui, vou mostrar o caminho pra vocês pegarem o item que ele está pedindo aqui em Hylokara, beleza? Você vai seguindo aí, entrando na academia, vai correndo, tudo de boa. Se estiver rápido demais, você dá uma desacelerada no vídeo. Porque a maioria dos jogadores provavelmente já deve ter esse caminho aí aberto. Então, só pra acelerar mesmo. Se você ainda não fez, só dá uma desacelerada aí no YouTube, beleza? Então, você vai seguindo aqui o caminho pra gente liberar até um ponto da graça que eu quero mostrar aqui pra vocês. Aqui a gente vai eliminar um boss que tem muito bom pra gente, né, uma pedra de memória. Então, ok, vamos começar a partir desta graça, beleza? Ela chama Portão Sul de Hylokara, mentira. Ela chama Salão de Debate. Se você já estiver aí desbloqueado, é só você dar aquele TP pra eu te mostrar o caminho pra nós prosseguirmos com a quest do nosso amigo aqui, beleza? O Topes. Inclusive, tem várias magias, né? Tem escudo do Topes e não sei o que lá. Então, aqui deixa eu dar uma acelerada. Aqui eu gosto de usar a forma oculta, né, pra galera não me ver tão fácil, né? Mas como passei no lado de vários aqui, acabou que deu uma flopada. Você pula ali. Tá na cara desse rombado pra você pegar o item dele. Ele me tira, né, do meu poe aí. Vai pulando aí pela parte de cima de Hylokara. Aqui, infelizmente, eles não vão deixar eu subir, né? E eles conseguiram me perceber. Mentira, eles deixaram eu subir. Nós vamos subindo aqui. Vai ter esse arrombado que me achou, de qualquer jeito. Toma raio pra deixar de ser trouxa. Amor a vida e fugir, né, de quando ver algum estrangeiro. Vai subindo aí pelas escadas. Desce aí pelas casas, quer dizer... Nessa aqui você vira. Vai pela escada? Pode ser pela escada, mas não precisa. Você vai achar uma janela. Beleza, achou essa janela? Vai ter um pântano, né, pra nós descermos. E a gente vai ter que pegar esse item. Ok, esse é o item que ele tá querendo. A chave pedrilhante da academia. É o que ele tava falando também, né? Tá falando agora da outra chave lá no lago, né? Que não mostrei, porque... Na verdade, ficou um dragão na frente daquele corpo lá pra entrar no lugar. Mas o dragão já faleceu aqui na minha gravação. Você vai voltar lá pro Toulpes. E vai entregar ele a chave pra ele entrar lá, né? Pra deixar ele todo feliz e tal. Aí ele agradece. Ah, ele fica emocionado também, né, velho? E ele dá um... Como é que fala? Pose. Esqueci como chama, gesto, né? Ele dá aquele gesto erucção aí pra você que gosta de ficar fazendo gestos... Quem gosta de ficar fazendo gestos? Youtuber, né? Ok, depois de conversarmos com ele, vamos para a nossa graça sala de aula da escola, beleza? Se eu não me engano, a gente desbloqueia aí nesse caminho aí que eu fiz. Porque eu não explorei Rayelucari ainda não, pra falar a verdade. Eu só fui eliminar a bota e só fui fazer o caminho do Toulpes. É o que eu tenho liberado aí. Então, aqui no lado, a gente vai encontrar o Toulpes novamente, ele estudando e tal, mas... Não sei se a notícia é muito boa pra ele, não. Não sei se ele tá dormindo, se ele falecera. Mas aí o que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar o sino do Toulpes, né? Que pra gente conseguir lá na mesa redonda, comprar aqueles três acatamentos, feitiços dele, que a gente pode comprar caso você ainda não comprou. A gente vai ganhar também uma nova magia. Não entendi como que funciona. Barrilha do Toulpes e cajado de Pedrilhante da Academia. Então, você vai ganhar esses dois itens e meio, né? Já que o sino, se você já comprou todos os feitiços dele e tal, não vai servir pra nada. Então, cajado que ele tem. É um cajado que fortalece feitiços de funis. Isso aí é interessante, né? Cajados com efeitos passivos é sempre bom colecionar. Então, esses aí são os status no level 1. Cajado. E ele também não tem nenhuma habilidade a mais, além da habilidade passiva. Agora, o feitiço que ele passa pra gente, precisa de inteligência 18, ergue um campo de força mágica para desviar os feitiços. Tá. É igual uma ciência de guerra, barreira do Toulpes e tal, que eu já tenho aí no canal. Tá. E a gente deflete aí magia. Só que, cara, a ativação dela é muito estranha. Olha só como a ativação dela. Bem lento. Eu custei pegar o time dessa magia. Eu não... Quer dizer, eu nem peguei o time. Foi meio que cagada pra eu acertar o time dessa magia. Eu, particularmente, se ela for boa, eu não descobri como ela é boa. Se você souber usar ela, pô, deixa aí nos comentários como que faz pra usar. Tá vendo? Agora ele ativei. Foi a única vez que eu ativei nessa parte aqui, ó. Deixa eu até desacelerar. Tá. E ele defletiu a magia, como vocês puderam ver. E seria isso, né? E a quest do Toulpes, aparentemente, termina aqui. Eu não vi nenhum lugar que mostra aí a quest do Toulpes sendo prosseguida. Não sei se ele faleceu também, né? Ali naquele estado que ele estava, que ele não conversa. Mas é isso, Maculados. Esse foi o vídeo de hoje. Essa aí foi a quest. Esse vídeo faz parte de uma playlist de quest. Então, dá uma colada aí nas quests que tem aí no canal. Quem sabe tem alguma quest que você não fez. Que você poderá completar e ganhar itens novos. E prolongar ainda mais a sua jogatina. E a The Wing. Então é isso. Não esqueça daquele like, a sua inscrição. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho